Hora do WhatsApp 991 11 14 43 Oi Nico, boa tarde! Sou a Débora do Barretano e Patinga. Oi Débora! Minha neném se chama Emanuele e desde os primeiros dias de vida ela fica ligadinha no seu programa. Aí a neném, ó, a neném tá roliço, ó. Olha lá, mamadeira, fi! Tá achando o quê? Manda um abraço pra minha mãe, Fran, que te assiste todos os dias. Você só nota mil! Um abraço a todos do BG. Débora, a filhinha Emanuele e a vovó, Dona Fran. É, aí. Olha que gracinha ela, moleque. Tá vendo uma madeirinha assistindo nós, ó. É, ué. Aí Deus abençoe dobrada aí, ó. Por isso que ela tá assim, ficando roliço, ó. Boa tarde! Niko. Aqui é o Arthur, Parque das Águas e Patim, que estamos aqui ligadinhos todos os dias. Um abraço, meu amigo! Silene e Arthur, um beijo pra vocês! O Arthur tá com a camisa aqui da Seleção Brasileira, não deu pra nós o Exa, né, Lamone? Que dia que vai vir esse Exa, hein? Vai demorar, né, Lamone? Flamengo foi lá buscar o Mundial pra nós, fi! Ó! Aí é o bonitão aí, ó! Um beijo, Silene, um beijo no Arthur! Boa tarde, Niko! Sou de Itál Flotone, me chamo Gabriela, moro no bairro Frei Dimas, e queria muito que você mandasse um beijo pros meus pais, Érica e Evandro. Érica e Evandro estão aí na foto, lindamente. E ela tá lá, pedindo um beijo pro papai e pra mamãe. A Gabriela. Aí sim, Gabriela. Falando em Gabriela, a Gabi voltou, Lamone, das férias de mais de 60 dias. Bom, o Jairão não voltou até hoje. E a Helena também não voltou, não. Quem mais tá de férias aí, Felipe? A Gabi voltou. Victor Gui falou comigo hoje de manhã, também as férias dele não terminam, não. Próxima! Boa tarde, Niko. Meu nome é Rosinha. Oi, Rosinha! Manda um abraço pro meu esposo, João Carlos Ferreira. Ele é o grande amor da minha vida. Olha o João Carlos. É o grande amor da minha vida. Parabéns pelo seu trabalho. Você é o melhor apresentador dos vales. Muito obrigado. Você é o melhor apresentador dos vales. Você é nota mil! Deus abençoe você e toda a sua equipe. Hoje e sempre. Beijos no coração. Beijo, Rosinha. Beijo no amor da sua vida. O João Carlos aí. Esse João Carlos é o cara. Boa tarde, Niko. Me chamo Lucas e sou do bairro Santa Paula. Lucas Félix. De segunda a sexta-feira estou ligado no melhor jornal da hora do almoço. Com toda a equipe brilhante. Já analisa a TV Leste. Niko, você é o melhor apresentador do Brasil. É? É, uai. Falou aqui, ó. Já comprei sua camisa do galo. Vou um dia ir no estúdio entregar pra você camisa do galo? Eu? Aí, Gabigol. Eu vou vestir camisa do galo? Ah, Lucas. Você pode me dar de presente. Eu vou presentear alguém. Beleza, Lucas? Não. Foi no jogo do galo. Amanhã eu vou torcer pro Ipatinga. Me ajuda aí, uai. Eu, hein? Você é doido? Próxima. Oi, Niko. Boa tarde. Meu nome é Gedeon. O Lucas tá achando que eu tô indo lá pra ver o galo? Ah, tô indo pra ver o tigre, rapaz. Oi, Niko. Boa tarde. Meu nome é Gedeon. Eu sou de Mantena. Minas Gerais. Gosto muito do seu programa. Minha mãe ama assistir você. Como é que é o nome da sua mamãe? Nós vamos lá no Mantena comer o... O salgadinho que o Lamoniê falou o nome. Delícia, não? Como chama? Maravilha. Mas é uma delícia, maravilha. Uai. Olá, Nicomédia. Eu sou o Gustavo do bairro Vila Bretas. Tá sempre comigo aí, né, Gustavo? Eu e minha família ficamos ligados no BG. Você é nota mil. Hoje tem dancinha, hein, Niko? Tem não. Tem não porque já passou do horário. Quantas horas de Lamoneta sem relógio, hã? Vamos lá. Hã? Você é o melhor apresentador. Manda um abraço pro repórter Fantoni Peço. Faça o Fantoni fazer uma reportagem em Gedeira.